Olá pessoal, a Páscoa se aproxima e as lojas estão repletas de guloseimas, doces e muito chocolate, claro. Porém, para algumas pessoas o chocolate não é viável. Algumas pessoas têm intolerância, não querem sair da dieta, têm alergia ou simplesmente não gostam. Para essas pessoas o Estúdio Dê, em parceria com a Estação Terroir, preparou um programa com presentes alternativos para uma Páscoa sem chocolate. E com a gente o Estúdio Dê está começando. E com o Estúdio Dê está começando. Aqui na Estação Terroir, a gente tem uma diversidade de produtos, principalmente para o pessoal que não está afim de comer chocolate, sair da dieta e quer algum alternativo, principalmente o pessoal que gosta de uma bebida, algo para gastronomia. Eu acho que isso aí é excelente, aqui vai se enquadrar muito bem. Aqui na loja, na Delicatesse, a gente consegue encontrar diversos produtos. Dentre eles temos vinhos espumantes, vinhos brancos. Agora está chegando a Páscoa também para acompanhar aquele peixinho na Semana Santa. Um gamé para acompanhar algum chocolate, cervejas, temos sucos. Então acho que a gente tem uma relação aí muito bacana de produtos, antepastos, principalmente para você que vai fazer um almoço, um jantar. A gente tem a sugestão das geleias, os chutneys, acompanham muito bem carnes, principalmente de porco, ou até mesmo um salmão, algum peixe, um peixe um pouquinho mais forte. Acompanham muito bem a linha de espumantes, é muito variado, a linha de vinhos brancos. A parte de cervejas, a gente está com uma diversidade também muito bacana, desde Pilsen, Payway, Wipa. Temos algumas cervejas estilo Vice também, que acompanham muito bem pratos mais leves. A linha de espumantes, para quem não gosta do Brut, temos a linha de Moscatel, Moscatel Rosé. Então a gente tem uma infinidade, uma diversidade de produtos, justamente para o pessoal que não quer comer chocolate, ou não gosta de dar o casual chocolate agora no presente de Páscoa. Eu acho que aqui a gente tem presentes já mais para o pessoal adulto, né? Não tem quem não gosta de chocolate, mas eu acho que quem prefere um vinho ou algo para gastronomia, aí vai preferir muito mais, além de não engordar, é claro. Para quem já tem uma adega também bem recheada em casa, a gente encontra alguns acessórios bem bacanas aí para a linha de vinhos. Desde a parte de cooler, que seriam para as garrafas, manter a temperatura, agora principalmente final de verão, quem quer tomar aquele espumante mais gelado, aquele vinho branco. A parte toda, a parte de acessórios, salva vinho, salva rótulos, tem uma parte toda, a parte de abridores, baldes para espumante. Aqui nós teríamos então um presente aí um pouquinho até mais sofisticado. Eu acho que é bacana, principalmente para valorizar casais, principalmente, já vem com jogo de xadrez para quem gosta. E aqui pode colocar o vinho que quiser. A vontade, sim, exatamente. A proposta é montar a caixa, ela vem basicamente um 5 tabuleiro de xadrez. Ah, é o tabuleiro. Ele vem um tabuleiro, exato. Dependendo do vinho que tiver, eu até aceito o xadrez. O bacana é que muitas vezes a gente ganha uma caixinha fechada, uma caixinha de madeira bacana, mas daí a gente não tem muita utilidade depois para ela, porque tu ganha de presente, tu não vai repassar essa caixa, tu vai dar de presente para alguém. Então essa aqui ela já tem, sim, uma utilidade. E claro, com certeza, a melhor parte vem dentro, né? Eu quero saber se tem manual de instruções, eu não sei jogar xadrez. Porque sim, né? Como que você joga xadrez? Não, não. Ensina como beber vinho. Ah, não. Isso aí eu já estou craqueando. Isso aí eu já estou sacando de tudo. Tem um manual de como tomar vinho vai sustentar o seu terror. Meu Deus do céu, olha. Mas dá para diversificar, então, vinho, espumante, enfim, dá para personalizar a caixa, isso que é o bacana. Seria um presente aí um pouquinho mais, vamos dizer assim, um sofisticado, né? Para quem não abre, realmente não abre mão de chocolate, gosta de comer chocolate, ainda assim dá para acompanhar vinho para unir o útil ao agradável. Então, a gente tem uma linha bacana, não só da parte de vinhos, como vinhos mais que acompanham o chocolate, como a linha de Gamés, a linha de Moscatel, a linha de vinho licoroso. Temos licor de caputino, licor de chocolate, licor de amêndoas. Tem a parte de licorosos, de vinhos, de licoroso branco, licoroso tinto, estilo porto. Olha o que bacana, esse joguinho aqui já vem com as taças também, para o casal aí apreciar um bom chocolate e um bom licoroso para harmonizar aí ao final da refeição. Tem caixinhas individuais, nós temos de garrafa. Se eu quiser dar só um vinho, então, ou só um espumante, também pode. Tem uma embalagem bonitinha. Nós temos as caixinhas individuais também. Ou seja, dá para fazer de acordo com o gosto, com a necessidade, com a situação financeira. Exato, e isso aqui são exemplos de presentes aí, mas dentro dessa mescla aqui de presentes, de caixinhas, de jogos, a gente consegue aqui montar, vamos dizer assim, uma champanheira ou algum balde de espumante e montar. Eu quero uma geleia, eu quero um vinho branco, eu quero um suco de uva e um licor. Simplesmente a pessoa pode vir aqui e montar seu próprio presente, de acordo com o que pretende gastar. Como eu disse, tem produtos mais acessíveis, produtos aí um pouquinho mais sofisticados. Então, eu acho que dá para agradar aí a todos. A gregos e troianos. Exatamente. E para aqueles indecisos, eu não sei o que dá. Olha aí a sugestão. Muito boa ideia, né? A saída, né? Exatamente. Dá um cheque presente, a pessoa vem aqui e escolhe. Em troca com a mercadoria que dá. É, ou se gosta de alguma coisa mais, paga uma diferença, enfim. Cheque presente, eu acho uma coisa bem bacana. E para quem vai fazer a comida na sexta-feira santa, tem todas as opções para incrementar o peixe, né? Só não temos a parte dos peixes, na verdade. Mas acompanhamentos, a gente acaba tendo bastante, né? Desde o tempero, né? Desde o tempero. Na verdade, nós temos alguns caldos que servem para peixe, né? Caldos também? Sim, isso. Sem glutamato. Mas temos a opção. Nós temos alguns temperos, uns mix de ervas, que acabam utilizando, sendo práticos, né? Para, na verdade, temperar o salmão, o peixe ou a carne que preferir, né? Conforme as religiões, né? É, e tem pessoas também que têm intolerância a algumas coisas. E aí vocês têm uma parte bem bacana em relação a isso. Isso. Na verdade, como acompanhamento, concluindo na parte de peixes, nós temos também a mostata com mel, que acompanha muito bem a parte dos peixes e nós temos a geléia de maripim. Sabe mel que um peixe nunca foi bem? Sério? Sim. Fica um estilo agridoce muito bom. Olha. Eu gosto bastante, particularmente. Com qualquer tipo de peixe, tu sugeriria? Sério? Eu já sei que com peixe combina bem. Isso aí. Conservas, nós temos a opção, nós temos também alguma opção tipo de cestas, que podemos manter as pessoas que são de dieta, que querem continuar na dieta, né? Temos uma cesta de produtos integrais, né? Nela se compõem biscoitos integral, linhaça, granola, alguns snacks, que servem os de lanche, né? Mix coquetel. Não tem desculpa, então, para não ganhar presente nessa Páscoa se está de dieta, né? Isso aí. Além das opções de azeites, de vinagres balsâmicos, que temos bastante. Esses mix, o pessoal leva bastante para cestas, né? Porque mantém uma dieta, a parte de cereais. Nós temos opções também para quem prefere algo mais colonial, né? Como uma copa, uma coisa que diz em gordite, né? Para quem não está de dieta, olha aqui, ó. Em gordite, que não é chocolate, uma copa, um salame, um queijo. Um queijo grana, que acaba sendo uma duração mais longa, né? Nós temos várias opções de azeites de oliva, né? Aqui, tanto da RAR como de outras marcas, né? Quem está de dieta também, opções de azeite de abacate, óleo de gergelim, óleo de coco, azeite de vendê, quem gosta de uma fritura mais saborizada, mais forte, né? Ah, esses dias... Estilo nordestino. Azeite de vendê, que é um camarão esses dias, aproveita. Isso aí. Muito bom, muito bom. Muito bom. Então, é uma sugestão aí, ó. Sexta-feira santa, não pode comer carne, um camarãozinho. Isso aí, já é uma solução. Além do pessoal que tem, gosta de pimenta também, nós temos uma diversidade de pimentas, calabresa, com suíte de maracujá, jalapenho, farinha de banana verde. Para quem está em dieta. Essa questão da dieta ou da restrição, ela não precisa ser necessariamente desagradável ou ruim para a pessoa. Então, aqui justamente é essa a ideia, né? A gente está dando opções para as pessoas conseguirem fazer coisas gostosas sem se privar, né? Exatamente. Então, acho que esse é o maior foco desse público. Tem uma páscoa, como os demais, né? Exatamente. Tem que precisar que seja chocolate. Exatamente, exatamente. Diversidade hoje é tão grande que na loja encontra aí uma diversidade bacana de produtos que com certeza a pessoa não vai sentir falta aí do chocolate. chocolate. Seja para quem vai cozinhar, seja para quem vai dar de presente, para quem vai receber, para quem vai beber, essa é a melhor parte, né? Para quem vai beber, gente, tem ali ó, meu Deus. Já entendeu, né? Se vai me dar um presente, já sabe, tem que ser líquido, né? De preferência dessa parte aqui, ó. Então, são sugestões para todos os gostos, para todos os estilos. Isso aí, nós temos alguns kits já montados, mas montam da forma que quiser. De acordo com a sua condição também, né? Isso aí. Perfeito, exato. Eu acho que é legal a gente falar isso, porque as pessoas, às vezes, acham que é... Ah, meu Deus, deve ser caro, sabe? Não, não. Acredito eu que seja bem acessível para todos os públicos, né? E vocês, gostaram do programa de hoje? Então, não esqueçam de curtir o nosso vídeo, se inscrever em nosso canal e deixar o seu comentário. para vocês de ver, se inscrever em nosso canal. Tchau! Tchau!